Bom, falando em Previdência, o texto da reforma tem uma nova versão e a votação ficou para o dia de hoje, depois de uma reunião que entrou pela madrugada. Quem conta para a gente agora é a repórter Selma Dias, que está de volta. Olá, Selma, será que consegue votar hoje? Bom dia para você! Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, vamos ver, viu? A sessão ainda não começou, dos 49 membros da comissão, apenas 18 registraram presença no painel e são necessários pelo menos 25 para abrir os trabalhos. A ideia é colocar em votação primeiro o texto base e depois os 124 destaques que foram apresentados até agora. Tem integrantes da comissão aí calculando que essa sessão deve durar pelo menos até as 8 horas da noite. E para que essa reunião fosse marcada hoje, ontem os trabalhos entraram pela madrugada, os apoiadores da reforma tiveram que vencer uma obstrução de quase 6 horas imposta pela oposição, que apresentou uma série aí de requerimentos para tentar adiar essa votação. O relator Samuel Moreira também leu a terceira versão do parecer com alterações. Entre as sugestões, ele limitou a possibilidade de cobranças extraordinárias apenas a servidores da União. Tinha também ali uma pressão para que fossem alteradas as regras para os policiais, mas não houve acordo, por isso foram mantidas as regras atuais com possibilidade de aposentadoria e aos 55 anos para ambos os sexos. Essas são as informações por enquanto, a gente continua acompanhando aqui essa tentativa de votação. E eu volto com você, Carla. Tá certo, Selma. Muito obrigada então pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto